Cuidado com o ferro aí, tá? Isso aí tudo era ferro de casa, gente, né? De repente tu tá pisando aí onde foi uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro. Quando eu cheguei aqui eu tinha 27 anos. Ainda não tinha essa noção de comunidade, noção de luta, de casa documentada. Isso tudo eu fui aprendendo aqui. Eu tive quatro filhos aqui nesse período de 25 anos. E eu sou muito feliz por ter criado meus filhos aqui. A minha casa ela era mais ou menos, eu sei por causa dessa casa aqui, né? Tá vendo aquele carro branco ali? Sim. A minha casa era mais ou menos ali. E isso aqui era tudo casa, né? E até depois daquela estrutura do velódromo. Que a gente tá vindo lá no fundo. Lá no fundo, aí é muito além. Na verdade, a Vila Autónoma, ela convive com ameaças de remoção. Derna de 2000, derna de 1992, mais ou menos. Quando eu cheguei já existia uma luta pela permanência dessa comunidade. Quando saiu o anúncio, a gente já falou, pronto, agora a Vila Autónoma vai sofrer mais ainda, porque nós éramos vizinhos do Parque Olímpico, né? Em 2013, aí o prefeito chama as lideranças e diz que a solução de remoção não era melhor e que quem quisesse poderia permanecer. Premissa da prefeitura. Nós não vamos mais ficar com essa conversa que tem que sair todo mundo. A partir daí, o que ocorreu foi o assédio cotidiano e a ameaça cotidiana dos moradores pela equipe da prefeitura. As estratégias foram várias, né? Sem contar que os funcionários da prefeitura ficavam nas portas, ameaçando os moradores que tinham que sair, que não ia ficar nada, que quem ficasse ia acabar perdendo tudo, é melhor aceitar o que o prefeito quer dar. Você sabe que a obra sobrepõe ao seu desejo. Por isso que existe a justiça com emissão de posse. Essas negociações, elas têm esse caráter de intimidatório, um caráter coercitivo, um caráter de pressão, que a gente sempre denunciou e sempre falou para os moradores, olha, não estão obrigados a aceitar isso. Na verdade, é como se é uma briga de uma formiga contra um elefante. Essa é a sensação que a gente tem. E no dia 3 de junho, veio um oficial de justiça tirar uma família que namarra. Era a família do seu Ocimar e do seu Brasil, né? E composta de duas crianças, um idoso e um casal, nessa família que morava à margem da lagoa. Eu não estou contra vocês, mas, pelo amor de Deus, jogue essa porra! Nesse dia, houve um conflito entre a guarda municipal e a gente. E para tirar aquela família, eles tinham que bater em todos nós. E nós fizemos um cordão humano e ficamos na frente da guarda municipal e apanhamos. O confronto começou, o que a gente esperava que poderia ser contido começou. Olha aí, disparos de bombas não letais, fumaça, olha aí, gás lacrimogênio, tumulto, confusão. E apanhamos. Apanhamos, eu fui uma das primeiras a ser quebrado o meu nariz com o cacetete do guarda municipal. Outros moradores apanharam, outros levaram bala de borracha. Foi um conflito muito feio. O seu Brasil também teve a cabeça quebrada. Foi um dia horrível nas nossas vidas que ficou marcado. E naquele dia foi passado para o mundo inteiro o que estava acontecendo na Vila Autódromo. Acho que as pessoas, elas foram resistindo. Na verdade, eu costumo dizer que eu não sei como conseguiram resistir tanto. Aos poucos, cada um em um determinado período, motivado por um tipo de pressão ou de motivo, acabou negociando. E aí que ficou, foi apenas essas 20 famílias. Aqui é o problema aqui. Está rachando tudo. A cerâmica está soltando toda das paredes aqui. Soltando tudo da parede. Tudo torto. O piso aqui tudo louco. Tudo louco. Aqui já soltou algumas cerâmicas. Atrás da geladeira soltou. Rompeu um cano aqui. Em cima foi água para tudo quanto é lugar. Estourou o rebaixamento de gesso ali. Eu me arrependo, me arrependo. Eu vim mesmo por causa da minha esposa que pensou que ia perder a casa, como a prefeitura fez uma pressão para ela. Hoje a gente tem 20 casas num projeto que foi apresentado inicialmente pela prefeitura. É uma casa de dois quartos, sala, cozinha, banheiro. A área de serviço, que é junto com a cozinha. E que tal na frente, atrás, a laje, que suporta o segundo andar. E agora a gente está acompanhando a obra para garantir que a obra seja bem feita, com boa qualidade, bom acabamento. Essas 20 famílias que ficaram, elas são símbolo de uma luta da cidade. A cidade toda reconhece nesse grupo a importância que tem para outras resistências populares contra remoções arbitrárias. Na verdade, o que nós queríamos mesmo era permanecer na terra, né? O nosso lugar. E conseguimos, então, nós estamos felizes. A gente sabe que em momento nenhum foi o esporte que nos ameaçou. O esporte, as Olimpíadas, são um pretexto, né? São um motivo. As Olimpíadas são os jogos da exclusão, né? Quem não está no perfil acionista, consumidor, está fora do jogo. Mas a Olimpíada, por onde ela passa, ela remove. Por todos os países por onde a Olimpíada passou, ela removeu. Ela faz uma espécie de uma higienização social, como se não permitisse pobre no seu entorno. Triste, né? O esporte sendo usado com os fins tão hipócrita. Esse mega evento é para quem? Tem que ser para todos. As Olimpíadas, por exemplo, a palavra quer dizer o quê? União dos Povos. Mas que povo são esses? Que povo é esse que não é consultado? O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas para o morro O tamborim vai falar Que as pessoas lembrem, né? Não esqueçam da Vila Autódromo Não só da Vila Autódromo Mas de todas as comunidades removidas ao longo da nossa história Não esqueçam da Vila Autódromo Não esqueçam da Vila Autódromo Não esqueçam da Vila Autódromo